o pessoal acardando a Ada agora aqui na Espanha meio de 19 no Brasil 719 da manhã tá a ponto de bala de explodir aqui ó e encarar aqui a nuvem de shimoku já nas próximas horas vocês percebam que ela teve alguma dificuldade para migrar para banda superior do canal de Keltner mas o fez e o fato é que eu já havia reportado que essa pernada impulsiva aqui ó e dessa queda dessa agulhada que virou irmãzinha dessa aqui ó esses dois são irmãos gêmeos vai ter a mesma amplitude o que eu quero dizer com isso que do fundo ao topo aqui fez 0.39 e aqui vai fazer também por falta de aviso não vai acontecer que vocês não vão ganhar bom então ó aqui do fundo ao topo até agora fez 020 então tem uma gordura diz mais 020 para queimar 019 bom então pessoal é muitíssimo provável que a cardano vai vai encarar essa faixa resistencial aqui ainda nessa pernada em de 1,35 com picos para 1,37 e vai acabar rompendo a linha superior aqui da nuvem de shimoku exatamente como a btc tá fazendo é exatamente como a btc tá fazendo a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos segue afinando ensaiando a criação de uma nebulosidade esverdeada o squeeze tá avançando aqui já para o segundo quadrante da banda superior da métrica o macd tá com ambas as linhas exponencial curta e a lenta migrando agressivamente para a banda superior da métrica a amplitude ondulacional de compra tá muito interessante porque as barrinhas de arrefecimento estão perdendo o ímpeto ir já já pode surgir novas barrinhas de impulso dos comprador ou seja muitíssima calma nessa hora os week hands vão acabar tendo que voltar mais cedo do que eles imaginavam os cavaleiros do apocalipse também que estavam achando que a btc ia voltar para 20 mil que eu recebi de mensagem dizendo que a btc ia para 20 mil só lamento embarque agora é livre o reembarque é sempre livre mais caro mas é livre então pessoal fica esse registro daqui a pouco que eu volto com análise da xrp da Chile quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar as mensagens abaixo grande abraço